O item 6 é todos os ofícios que nós recebemos, 364 protocolos publicados, mas o 335 e 11 e todos esses documentos estão, os ofícios que nós recebemos, todas as vezes nós imprimimos e entregávamos, como agora nós inserimos no SharePoint, todos os ofícios recebidos pelas secretarias que estão disponíveis nos colegas no SharePoint. Eu tenho dois assuntos extra-postos. O primeiro, o doutor André, eu não sabia, o primeiro é o doutor Pedro, que foi uma distribuição em cima da obra, que eu pedi de residência fora da Comarca. Bom, sobre o pleito, já houve uma manifestação favorável da Igreja Corrigidoria Geral do Ministério Público, exarada de forma substanciosa, com a detalhada indicação dos motivos pelos quais concordava com a residência fora da Comarca e com as recomendações de praxe. Então, o meu voto é pelo deferimento do pedido do doutor Felipe Eduardo Paes Betói, segundo o primordor de Justiça, de Vargem Lentos do Sul. Ok. Estão todos de acordo com que tem alguma opção? Aprovado. O segundo, esta falta, é da própria secretaria. Eu vou ler a equipe escolhente e colocar em discussão. Foi publicado oficialmente o aviso para manifestação de interesse no crescimento de cargos para entrança inicial, utilizando os critérios de promoção e remoção, o prazo de cinco dias previsto no artigo 1º, parado 1º do Ato nº 1 de 2019, de janeiro de 2019, e que alterou o regimento interno nosso. Ficou determinado, nesses cinco dias, que o dia 13 de janeiro vindo como o último dia para o exercício da vontade individual, ou seja, da manifestação de interesse. Historicamente, se aplica, e eu fui verificar, levantando de todas as gestões anteriores do Conselho, se aplica em caso, por isonomia ao artigo 2º, 59 do regimento interno, que trata da inscrição para promoção e remoção, onde somente serão apreciados os requerimentos que tenham sido apresentados no protocolo geral do Ministério Público, até as 18 horas do último dia de prazo. Portanto, o Conselho sempre entendeu que o prazo final é 18 horas do último dia para as manifestações. Portanto, as manifestações de interesse do candidato somente poderiam ser recebidas até as 18 horas do dia 13 de fevereiro, historicamente. E, portanto, no dia 13 de fevereiro, agora, quinta-feira passada, às 20 horas e 34 horas, através de e-mail, desculpa, 20 horas e 34 minutos, através de e-mail encaminhado ao endereço do Conselho, Conselho, arroba o MPSP, .br, o promotor de justiça, Gustavo Luiz de Oliveira Samprónio, titular da primeira promotoria de justiça em Porto Vireiro, cargo classificado em entrança inicial, manifestou um interesse único, aliás, para a remoção à comarca de Porto Iópolis, também classificado em entrança inicial. A sua manifestação de interesse poderá modificar bastante a grade, pois naquele cargo do primeiro de Porto Vireiro, desde que ele está no cargo de primeiro promotor de Porto Vireiro, desde o primeiro de janeiro de fevereiro de 2018, portanto, bem na frente da maioria dos manifestantes. A questão, pelo que eu perifiquei no Conselho, pelo que era o regimento interno, poderia ser resolvida monocraticamente, pois não é uma decisória, e sim um ato de exame informal de admissibilidade quanto à competitividade que é, e incumbida a Secretaria. Entretanto, poderia ser haver a ligação de eventual prejuízo pelo requinente, a ausência de horário determinado para o encerramento das inscrições no aviso. Apesar da tradição pela isonomia, estabelecendo-se o horário das 18 horas para o termo das inscrições, não há expresso registro no horário do aviso publicado. Quando o Conselho anterior, cumprindo a determinação do CNMT, regulamentou a forma de aplicação da manifestação de interesse, faz-se uma similitude com, eu mostrei no museu, com as inscrições que sucedem na manifestação de interesse. Mas não há, na inscrição há o prazo de 18 horas, na manifestação de interesse, só fala no títico. Então, apesar dessa tradição, não há estabelecimento. Então, assim, eu penso, a necessidade de critérios objetivos e claros para a gente utilizar, e ainda levando-se em conta que estamos iniciando uma gestão, e caso sim, eles possam ocorrer, anotando o princípio democrático de adivestir as decisões desse colegiado, estou propondo aos eminentes conselheiros a aceitação dessa manifestação de interesse apresentado pelo promotor de justiça da Estado Zambron, bem como estabelecer que nos próximos avisos, seja para promoção ou remoção, ou manifestação de interesse, seja consignado expressamente o seguinte texto. Somente serão apreciadas as manifestações de interesse que tenham sido apresentadas à Secretaria do Conselho Superior ou no Protocolo Geral do Ministério Público, até as 18 horas do último dia do prazo de cinco dias úteis estabelecido pelo ato 01 de 2019 do Conselho Superior do Ministério Público. E ainda, se for abonido, né, pelos conselheiros, eu entendo que também devemos, e isso eu vou conversar com o Dr. João, que é o nosso representante, o CETI, que nós devemos postular ao CETI que aperfeiçoe a ferramenta digital no sentido que, doravante, bloquear qualquer inquisimento que seja apresentado fora do horário da educação atual. Então, eu também proposto que a gente possa regulamentar, aceite essa inscrição, essa manifestação de interesse, porque efetivamente não havia para especificar o horário, ele protocolou extemporaneamente. E o próprio interessado juntou aqui, né, dois e-mails, ele disse que ele fez a consulta sobre o concurso de promoção do diário oficial no dia 13 e 12, no posto do programa que existe que existe qualquer inscrição quanto ao horário, mas apenas a data. Então, ele demonstra que está, tendo, sofrendo prejuízo por essa não... A questão é a seguinte, a matéria disciplinada pelo regimento interno... A inscrição, isso para as inscrições, artigo 58, os requerimentos de inscrição para dirigir-se ao presente de você. E o parágrafo terceiro, a inscrição será considerada suficiente uma manifestação de interesse do candidato. 59, somente serão apreciados os requerimentos de inscrição que tenham sido apresentados no protocolo geral do Ministério por até as 18 horas do último dia do prazo. Então, por similitude possível, entendia que para as manifestações de interesse, era estabelecido, era acompanhado o horário estabelecido para as inscrições. E também, posteriormente, quando foi regulamentado o ato número 1 de 2019, o artigo 1º do ato passa a vigorar a seguinte redação. O artigo 54. Então, para a manifestação de interesse, efetivamente, não há nenhum estabelecimento de horário, exceto os 5 dias. Como para a inscrição, que é muito mais gravoso, muito mais, talvez, o artigo 4º é mais formal, estabelece o horário das 18 horas. A minha proposta é aceitar essa inscrição, que foi extemporânea, em razão da não existência de horário específico, e que, douravante, estabeleçamos que o horário é das 18 horas fechado, de acordo com o procedimento de planejar a inscrição, e sejam indeteridas aquelas que foram apresentadas posteriormente. Então, eu gostaria de fazer alguma coisa, talvez encaminhar de maneira um pouco diferente, mas uma ponderação. Eu acho que essa disciplina toda que tinha de horário, ela é do tempo que essas inscrições tinham de ser feitas no protocolo físico, e o protocolo físico tinha horário de fechado. Então, não se cogitava a possibilidade de se fazer um requerimento às 8, às 9, às 10, às 11, simplesmente que o seu protocolo estava fechado. Essa disciplina também chegava no tribunal, as pessoas, às vezes, quando tinham que protocolar o recurso, às vezes, em trato, você tinha que estar no tribunal até às 7, e lá tinha uma senha quando tinha problemas operacionais no protocolo do tribunal, para que esse recurso fosse considerado bem testigo. Então, era uma limitação do protocolo físico. O tribunal, hoje, com a possibilidade do protocolo retônico, esses prazos todos se inscreveram até a meia-noite. Hoje, o prazo é computado em dias e não mais um dia com a inscrição de horário. Eu entendo, desde a superação do obstáculo físico, eu entendo o seguinte, a limitação do horário, ela é uma limitação. Então, portanto, ela poderia ser interpretada, ser aplicada de maneira restritiva. Eu acho que não cabe ao conselho do nosso, ao colegiado, simplesmente fazendo estábulas rasas de uma normatização que existe. Mas eu também não sei com o que ganharia, com o que se ganharia, de estendermos uma limitação para outras situações que não são aquelas especificamente atingidas pela limitação. Então, como hoje tudo é feito eletronicamente, qual seria o conveniente de aceitar as manifestações de interesse que sejam encaminhadas até o final do dia pelo meio eletrônico? Ainda mais considerando que os promotores, eles estão mais atarefados, há três horários, oito, sete, seis, cinco, são os horários das audiências, são os horários das visitas, são os horários das locomoções. Nós não podemos ignorar, nós principalmente, pela classe que rodamos, o Estado, quer dizer, há uma quantidade enorme de produtarias de acumulação, então que as pessoas se deslocam, vê o horário que o promotor acabou as suas atividades. O dia que ele pode realmente pensar, sentar, fazer o ofício, fazer a inscrição, é justamente o horário depois das seis, das sete. Então, qual seria o conveniente, de fora as situações especificamente disciplinadas pelo regulamento, pelo regulamento, pelo ato, de aceitar o prazo por dia? Então, a manifestação de interesse em suprano é um dia X, que vale até a noite desse dia. Se isso vale a todos, eu acho que não há prejuízo que se facilitaria, que se facilitaria isso para os promotores. E nós sugerimos também, nós sugerimos isso para se facilitaria o processo. O dia também chega, tentando chegar um pouco mais na frente, eu já prevejo que será a iluminação. Então, que nós já faremos um processo mais simples, mas com menos sujeito a iluminação. Eu gostaria de caminhar de maneira diversa e sugerir que onde não há uma decisão específica, que o prazo fosse, vou dar uma previsão específica, não ativa, que o prazo fosse contado em dias, não tinha um público que se fossem a iluminação agora. Há, sem dúvida, que o tribunal já fica no prazo de serviço. Eu acho que o processo de farmácia, o processo de farmácia, o processo de farmácia, e eu gargunte o promotor a ser com as duas necessidades, no processo de farmácia. Eu acho que o que é o espaço que é. Eu não gosto, mas é que o arquivo fecha o protocolo. Se ele quiser, ele não consegue. Eu, se me permite, o que é o geral do sistema. Se me permite, só para complementar, eu digo o seguinte, eu acho que eu concordo plenamente com o que o Museu falou, eu ia falar exatamente isso, essa norma, ela foi editada numa época em que o protocolo era físico aqui no protocolo geral do Ministério Público. Eu acho que nós devemos rever, procurar a revisão desse horário e vou mais longe. Eu acho também que é fundamental que se crie um método digital de bloqueio da inscrição no horário X, porque senão nós vamos enfrentar um outro problema, que é a diferença de minutos em matéria de protocolo. Aqui é meia-noite um, o relógio do outro é 11h59. Então, eu acho que, como a inscrição foi aceita, porque ela foi aceita, não houve bloqueio, seria realmente enviado uma norma admitida, principalmente, notadamente, considerando que não há limitação de horário. E a gente, nós temos que nos atualizar com a telemática, né? Essa norma foi, ela está ultrapassada, né? A gente, outra coisa, você, para a observação, a gente vai aceitar esse protocolo e depois vai pegar os cursos subsequentes? Não, a proposta não é essa. A proposta não aceita a função. A proposta não. A proposta é... E esse horário é que não aceita mais. Então, isso aí é tratamento de diversos. Não, mas vai empatizar, buscando fazer a seguinte... Não, não seria exceção. A exceção é até agora, não está disciplinada a matéria. A exceção, vocês participaram de outros conselhos, 18 horas, encerrava o ponto. 18 horas em um minuto, é extemporâneo. Eu entendi que não está inserido expressamente, que se, por similitude, aplica-se aqui e lá. Se vocês entenderem, o problema é que eu não queria imaginar o que vem posteriormente. Porque aí, se a gente abre o espaço indefinido de horário, e as desistências em casa de manifestação de interesse vão ficar até meia-noite, e aí não dá tempo de fechar para a grade. E aí, uma série de pessoas vão para algum lugar que não queiram. Não, não é isso. Não, não é isso. Se a gente não tiver uma normalização temporal, para que a gente possa definir tudo isso, você tem um horário até às 18 horas para fechar, vamos supor. Uma manifestação de interesse, quando você fecha a grade. Está certo? E aí, vai ficar até meia-noite, como é fácil? Muito ruim. Mas, quando você vai fazer a movimentação da cadeira, você vai enlargar o legal, se ele tem tendência e permanece naquilo lá, se o arbol permanece, se o teatro permanece até meia-noite? Estou com certeza. Eu não sei dizer como funcionou isso no conselho, esse conselho, ou dentro do último dia. Mas, no conselho, do qual eu fiz parte, não tinha um sistema... Não, porque eu não tinha um sistema para... Não, não tinha um sistema para... Ele pode falar, mas não é automática de existência. Hoje a existência, o tipo de existência entra e ele já é automático no sistema. Então, nós trabalhamos pelo protocolo e ela era feita manualmente. Então, isso era feito sempre nos dias seguintes. Então, fechava o prazo, nós íamos começar as consultas no dia seguinte. Não se fazia consulta depois da 6h. Sempre se começava nos dias seguintes. Não havia prejuízo. Então, eu entendo que não há prejuízo, porque a gente pode aceitar, certo? Porque a gente pode aceitar... É até mais fácil, porque, na verdade, é o horário de manhã, o final da tarde. É mais fácil encontrar o promotor, eles não estão em urgência, eles não estão em trânsito. Eu entendo que isso não faria prejuízo. Enfrento com o diálogo, o que acham? Na verdade, eu não tinha pedaço nesse aspecto, eu iria dar também à noite, que seria aqui, em rádio do protocolo. Quando fui lido aqui agora pelo senhor secretário, eu entendi que a regulamentação é já uma praxe dos colegas. Então, eu ficaria com a regulamentação. Não seria a prazo também de ponto, ou seja, a hora que eu voltar, não seja a meia-noite. Mas eu acho que a regulamentação só com o ensino, já é uma praxe para os colegas e já viraria uma rotina. E vai ser expressa no edital, não é? Só que nós precisamos calcular o que há o site. Mais a propriedade. Mas, escutado, isso não foi o pedido. Foi o pedido aqui. 10 segundos, nem ficar com os prazos. Eu queria também te lembrar, o que o Luiz Teu falou aqui, que é algo muito importante. Nós podemos esquecer também que os colegas, eles trabalham até tarde, principalmente no interior. Aqui também na capital, mas notadamente no interior. E eu, no caso do Zantulio, eu acho que já vai ser definido o pedido dele e tal. Mas eu conheço o rapaz, ele é um rapaz esforçado. Eu não tenho dúvida de que ele só fez inscrição às 8 horas, porque estava trabalhando até 7 horas da noite. Eu não conversei com ele, mas eu não tenho dúvida de que aconteceu isso. A gente tem que condenar essas situações também. Os tempos são outros hoje, não é? Esse rigor de horário, às 6 horas da tarde, eu acho complicado. Principalmente porque nós temos um mundo ligado pelas mídias, pela internet, enfim. Fica aqui a minha opinião. É que nós temos dois prazos diferentes. Se a gente não limita o horário de manifestação de interesse, mas o regimento interno estabelece o prazo de 18 horas para inscrição, qual seria o mais importante da inscrição? Uma manifestação de interesse. O que eu estava tentando era harmonizar, uniformizar os prazos. E se for ventura, essa é a minha proposta, se for ventura, a gente for fazer a revisão do regimento interno, que existem vários pontos aí que nós devemos nos assegurar, sentar sobre esses pontos aí, ou pelo menos nos debruçar sobre esses pontos aí, a gente poderia pensar em abrir, mas aí nós teríamos que modificar o regimento interno. por muito tempo, a gente diz que nós não poderíamos fazer aqui a mão no militar, né? Seu senhor, é um detalhe que eu acho importante nessa história, é que o senhor já passou por isso. Infelizmente, ainda, no meu voto, no final do Thiago, eu acho, infelizmente, nós ainda administramos pelo conselho desistências, manifestações, ligamos para o colega, vem quem vai ficar, quem vai ficar, fecha a lista. Inclusive, foi feita a campanha com a sugestão de que fizesse isso tudo automático pelo sistema de computador, mas isso daí traiu um problema que eu fui verificado no Tribunal de Justiça. É possível fazer as inscrições desistências lá, mas todo mundo é obrigado a assumir o cargo. Lá quem se inscreveu, assumiu o cargo, não quer saber se vai, não vai, se não é, se não, então a espera é fácil. Como o nosso instituto é obrigado, quer fazer uma coisa mais democrática, então ainda fica a cargo de conselheiro acompanhar isso. Imagina que quando chega às 5h50, o conselheiro que está acompanhando as inscrições, liga para o diretor, olha, você não está assistindo, você não queria ir, mas você está com o nome aqui, mas você então, se isso é meia-noite, quem vai ligar às 5h para a meia-noite com o colega, para ver se ele vai olhar. E eu não vou fazer isso. Eu só lhe dar uma audição... Não, eu gostaria de fazer uma apoderação. Não, eu não, eu não posso complementar o tempo? Ah, perdão, desculpe. Não, eu queria dizer o seguinte, eu estou com o senso, não se trata de mudar a alma militar, nós podemos aplicar a lei do Supremo. Ah, desculpe, talvez eu não pense, porém não. Eu sei que eu tenho dirigido ao meio, só para complementar, o próprio Supremo Tribunal Federal, que cuidou lá do Estado de Inocência, aplicou através da realidade que o Gidal vai descobrir muito melhor, que é a sociedade tem constante mutação e evolução, e as normas vão ficando travassadas. Então, acho que a norma do Conselho, ela precisa ser interpretada à luz da realidade, inclusive, aquilo que parece aparentemente objetivo, que é aparentemente objetivo, que é um prazo de 18 horas. Mas eu vou deixar... Eu só queria complementar uma coisa aqui, que efetivamente nós estamos dentro de uma balbúrgica. Uma balbúrgica, os próprios colegas ficam meio confusos. Eu estou com todos os editais que nós encerramos agora e vejam, manifestação de interesse, ofício ou e-mail, promoção, exclusivamente a RH Digital. Portanto, nós temos três formas de inscrição. Quer dizer, se for pelo RH Digital, é uma forma. Ele pode, ele pode mandar o ofício ou não ir. Com toda uma movimentação, o que se torna inadmissível, você tem três formas de inscrição. O colega que vai estar no interior, sei lá, se ele não se ativer muito ao edital, ele vai saber se ele vai se ele vai mandar pelo RH Digital, se ele vai mandar papel para o protocolo, se ele manda pelo Office Board, se ele manda... Então, diante disso, considerando as tentativas já que já estão em andamento com o CETIC, e segundo o prazo que é dado, naquela última reunião que nós tivemos, vai se exaltar agora no final do mês para a inclusão, manifestação de interesse na RH Digital, eu acho que nós poderíamos trabalhar, então, esquecer do papel, esquecer das outras formas, RH Digital, e dentro do RH Digital, duas posições, ou nós estabelecemos um horário para o RH Digital fechar, ou o RH Digital fecha às 23 horas e 59, que não haverá nenhum prejuízo, nenhum problema, como alguém aqui falou, porque o relógio interno é o relógio do sistema do nível. Então, a hora que o relógio, ele é igual para todo mundo, a hora que o relógio aqui, aqui na caixa forte, bater 23, 59, 59, e todo tipo sistema fecha, independentemente se você estiver mandando a transcrição da Indochina ou de carta e coíma. Então, acho que aqui a gente resolve, colocando na RH Digital tudo, e só, aí ficaria como cena numa segunda decisão, decidir por horário anterior às 23, 59, 59, ou 23, 59, 59, que é igual para todos, o sistema fecha e fecha do estado. Só queria esclarecer, conselheiro, o que eu disse ao humano militar é o seguinte, nós, para modificar o regimento interno, nós temos um rito extremamente complicado, se eu publicar a comissão da qual a vossa lei faz parte, também tem que manifestar. Então, o que eu disse é o seguinte, se nós estabelecermos, nós poderíamos modificar o regimento interno quanto às inscrições. e o que eu queria era, para evitar prejuízo até resolver a questão do digital, é harmonizar, uniformizar o prazo até a gente definir. Porque aí, sim, se for modificar o regimento interno, a gente poderia discutir, estabelecer o prazo que fosse digital. Até lá, a minha proposição era que a gente estabelecesse esse prazo e, no aviso, fosse expresso que o prazo era de uma indivídua. Então, eu estou acompanhando aqui as notificações. Enquanto o regimento previa as duas horas, talvez seja realmente caso de se manter uma indivídua. ele está em confusões, entendeu? Porque ou se adequa, acho bastante razoável que o funcionamento do Dr. José ou do Dr. Pedro, acho que realmente tem que se avançar nisso. Mas, enquanto há uma previsão de 18 horas para as inscrições de formação, de divulgação, manter uma outra até a meia-noite para a... como é que chama? pode gerar muita confusão, realmente. Então, por ora, mas sempre com essa ideia de talvez oportunamente revisarmos o regimento e aí também, e até porque, acho que essa questão do Dr. Tiago diz também, não sei, não é uma área que não tem muito conhecimento a movimentação, mas é isso, vem se acompanhando, não é? Quais são, quem está se escrevendo, quem depois desistiu, isso sendo feito à meia-noite, quando se diz no dia seguinte, no dia seguinte não vai ter mais como alterar aquela posição, aquela grade, porque acabou o prato, não é isso? No dia seguinte, você não altera mais e vindo até as seis horas, você vai conversando e falando com os colegas, olha, se você desistir nesse momento, pode ser, se você não desistir, você pode congelar porque fulano entrou. Como há esse acompanhamento, eu não sei, foi dito aqui, mas por essas duas combinações, esse momento, que é o momento, parece mais razoável, razoável, não tem essa questão das circulares como... Um pouco mais de palco. E o detenimento do colega? Esse o detenimento da manifestação de interesse do colega e essa inserção até a gente fazer a modificação. Ainda nessa questão, essa falta, das comunicações, eu tenho uma outra questão a ser colocada que também conta a questão da manifestação da carreira. Posso fazê-la agora? Não é comunicação, não? Não, acho que não, não é mais uma... Porque aí nós vamos não só comunicar, mas tentar discutir também. Bem, então, é o seguinte, eu tenho recebido aqui, eu tenho conversado com o sem número de colegas, sem número mesmo, que não só com relação às promoções, às remoções da capital, mas a partir do momento em que as remoções da capital foram colocadas no curso, e também essa manifestação de interesse de entrança inicial, eu recebi um contato dos contatos através do telefone do conselho, através de e-mails e etc., de colegas, notadamente da entrança final e da entrança intermediária, cobrando, no bom sentido do meu conselho, o provimento dos cartos que se encontram em aberto. E, até por fazer parte desta comissão, eu fiz um levantamento, hoje nós temos disponíveis e prontos para serem colocados em concurso, 85 cargos de entrança final, espalhados pelas mais diversas comarcas de entrança final do interior, e, além da capital, e só na capital nós temos 26 cargos numerados de promotores de justiça da capital. Nós vamos encontrar ainda 23 cargos de promotor de entrança final, perdão, de entrança intermediária em aberto. Sem contar os de entrança intermediária que se encontram e de entrança final, que aí eles estão na mão do órgão especial para rever a atribuição, 23 intermediária, para rever a questão de redistribuição de atribuições, cargos que possam ser extintos ou cargos que possam ser criados. Num breve resumo, nós então teríamos o cargos de entrança final, contando-nos da capital e os do interior, e 23 de entrança intermediária. Os colegas estão muito agoniados em relação a isso, porque aqui se nós tomarmos essa grave, nós vamos encontrar aqui cargos que estão abertos e sem a provimento há mais de um ano ou há cerca de um ano. Cargos com marcas grandes, com marcas importantes. E aqui nós temos duas situações muito sérias que os colegas prequerem, pretendem e precisam colocar a vida para andar, que estão parados marcando o passo há mais de ano em outra entrância. e um segundo problema muito sério também notadamente nas entranças intermediárias de interior, o interior e nacional do interior, a questão dos cargos eleitorais, porque nós estamos com muito cargo eleitoral aonde notadamente na entrança intermediária está tendo uma rotatividade gigantesca de promotores ou em razão de acumulação ou de promotores de substitutos. O que vai contrário ao processo ele está causando muita prevenção nessas localidades e nós vamos no processo eleitoral para os cargos para as eleições municipais. O processo eleitoral vai ser efetivamente deflagrado agora no dia 25 de abril e nós temos uma situação muito severa dos colegas que vão assumir esses eleitorais ou não irão acompanhando a eleição municipal com cargos de promotor substituto ou acumulação de outros e tudo isso aprofundando esse estudo eu não consegui salvo uma operação gigantesca da minha visão razão para não começarmos a colocar esses cargos imediatamente no curso então a proposta que eu faço é que pelo menos as entranças intermediárias e os cargos de entrância final do interior a gente abre um concurso de imediato por essas razões que eu já exposto eu não consigo eu não consigo utilizar o que o que vai com o curso dos novos promotores vai prejudicar uma vez que nós estamos fazendo a movimentação da primeira entrância então o que eu coloco aqui é a promoção a abertura desses cargos mais rápido possível que é uma forma de atendimento do interesse público primeiro interesse público e segundo obviamente uma questão de interesse dos colegas de respeito aos colegas uma vez que nós temos colocados que são vagos a mais de um ano ou acerca é o que eu coloco só gostei de aplicar que é o que eu coloco no fundo atual tem que o concurso a cá para 17 de março é isso é só uma frase de definição de atividade de votação aí se vai ser atividade no bairro da cá para cá é um processo que demora mais um mês nós estamos com as festas do carnaval e é recomendável que isso se fosse aprovado depois do carnaval isso vai dar automaticamente para depois de abrir para o carnaval esses promotores já estarão a capital como está o carnaval inicial não então na verdade é um prato vai demorar automaticamente então não haverá três minutos querendo dizer o cronograma da procura da lei geral e ao mesmo tempo quer dizer você atende aí uma reindicação de é claro e adequada quer do ponto de vista da instituição quer do ponto de vista do colégio desculpa mas doutora qual são as informáticas sobre o que estão a parte de uma hora de uma avisa de exemplo senhora corregidora olha de uma de uma de uma de uma de uma agravada com marco já desde agosto setembro São Bernardo do Campo, Arthur Nogueira, isso já na Ipermediária, em dezembro, setembro, Ferrado de Vasconcelos, Guarujá, 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 Santo André, dois carros de Santos, São Bernardo, oito de Suzano, Itapéu, com marcas muito... Caraguá, sobre a comunidade, Caraguá? Caraguá, aquele caro crítico, crítico, promotor de duvatura do meio ambiente, que não tem centro cobrido lá. Eu só queria fazer, claro, um tema, mas só uma ressalva, o doutor Ivano também estava aqui, sabe que tem algumas ascomáticas, que eu também perguntei, claro, que não todas, mas, por exemplo, Caraguá, Suzano, eu me lembro, acho que, Barretos, não entrando ao Ministério do Sul, tem algumas específicas que já entraram várias vezes em concurso e não se achou pretendente. Então, também nós temos esse problema, uma certa, enfim, sem crítica nenhuma, mas, realmente, alguns locais que os colegas não querem, não querem realmente, não têm interesse. Então, também nós temos essa situação, só coloco aqui, até a coisa de memória, de memória, porque isso foi muito discutido, inclusive, na gestão aterriônica, inclusive, alguma proposta, por exemplo, do seu conselheiro, doutor Julio Orde, até no sentido de que pudesse haver, vamos dizer assim, um salto de entrância, né, porque os colegas, de fato, não vão, né, não querem algumas também comarcas que são promotorias da área de patrimônio. Então, são várias situações que nós temos que levar aqui em consideração, só trazendo essa memória. até então, nós, caminhando dentro disso, nós já poderíamos, pelo menos, no dia de hoje, essas comarcas de entrância, afinal, pelo menos, de liberar a virtude dessas. Pensando naquilo que todos nós já conhecemos a protagonista dessa frase, que, salvando a memória, doutora Tirene, que, nunca me esqueço de uma promoção, ela tinha duas listas, naquele jeito que doutora Tirene falava, doutor Tirene falava, doutor Tirene falava, enquanto não sai disso, não sai isso. Então, é uma forma, nós, colocados primeiro, essas questões, e até porque é um colega, é uma questão de chegada, se ele optar por um salto, não precisa saltar nessa interpretação, não vai saltar nesses cargos. É, e só para desistir, para nós, para você ver melhor, e se nós, no dia 2 de março, aparecimos as vagas que dependem de manifestação de interesse. A geral prazo é de cinco dias, que vai ser encerrado pela semana, aí a ver a distribuição dos conselheiros fazerem lá o relatório, e certamente vai ser votado lá no dia 24 de março, mais ou menos, pelo menos, no final de março, se nós já temos agora o interesse, a gente tem condição de votar essas comarcas em disputa para o clome em maio. Se a gente deixar no final de março fazer isso, vai prover em junho. Se chegarmos na bicronografia judicial, pode surgir aqui a abertura da manifestação de interesse. Se chegarmos na bicronografia judicial, que nós tratamos aqui de mandar isso para o mês de junho, ficaria tudo, segundo o semestre. A prática vai acabar ficando, o que você está falando. A gente tem que pegar a grande preocupação também é a sessão eleitoral. Exatamente, se você estava lá no dia 2 de março, só a manifestação de interesse, isso já vai ser conduzido de uma forma tal para acabar os conselheiros para encostar as exercícios, etc, etc, etc. Não sei se há algum outro empecilho de iniciativa, mas não imagino nenhum. Bom, quando nós lideramos a abertura do concurso para a entrança inicial, alguns pontos foram aqueles trazidos pelos colégios. O outro ponto foi que nós levantamos o problema fundamental, que é o interesse público, que essas comandas de primeira estariam aí, de inicial, estariam desprovidas. E o terceiro ponto que foi levantado por mim, que era a questão eleitoral, que eu achei que era extremamente importante. Se nós começarmos, se nós não fecharmos esse pessoal agora, a informação que talvez o Dr. Esmano, ele saiba melhor que eu, mas o outro recebe a informação da escola, que esse pessoal da entrança inicial, efetivamente vai assumir em junho, em junho, porque a escola vai demorar um pouquinho, parece que o concurso aqui está um pouco atrasado também. Se nós movimentarmos, não tivemos esses substitutos para poder administrar essa situação, com essa saída enorme que nós tivemos de aposentadoria, se nós acertarmos primeiro, essa é a inicial. E aí, tentarmos interudir para a entrança final, porque com a entrança final a gente consegue uma movimentação muito boa, inclusive para esses que estão inicial e para a intermediária também. Agora, isso, volta a insistir, a questão é mais de interesse público, certo? Para isso que tem, agora, como nós tínhamos essa projeção, eu posso refazer tudo, eu posso fazer isso na próxima, mas lá vai para cá. E me corrigam aí, em 17 de março, o curso de zero. E agora, vai acontecer um pouco. O cronograma que a gente recebeu, é de posse para 14 de abril. 14 de abril, claro. E tem um curso, evidentemente, eu estou conversando com a escola para ver se a gente consegue fazer um curso rápido, intenso e rápido. Então, acho que substituímos, não só vamos ter para maio. Pelo menos essa é a previsão que eu estou fazendo nesse momento. Agora, também gostaria que vocês refletissem um pouco, porque a gente vai entrar em março, e março é o mês de aposentadorias. Tradicionalmente, os colegas esperam entrar em março para fazer pedidos de aposentadorias internamente. E aí, a gente precisa aguardar para ver o tamanho dessas aposentadorias. Eu tenho muitos pedidos, para a gente poder ter uma ideia um pouco mais concreta do que vai acontecer aqui na instituição, porque, como eu sempre digo, a nossa prioridade é conseguir administrar o Estado todo. Com falta de promotores, fica mais difícil conseguir essa administração, enfim. E aí, os próprios colegas acabam sofrendo. Tem que acumular, fazer tudo. Então, é sempre bom que vocês possam aguardar um pouco para ter esse quadro todo. Não tenho nada contra nem apagou. É uma decisão que o Conselho deve tomar. Mas eu só peço que os senhores tomem essa decisão com mais elementos na mão para poder formular uma política do Conselho, mas uma política mais assistente daqui. Então, a minha experiência passada, que é uma manifestação de interesse para chegar à possibilidade do Ertlande Carmo, ela acaba assistindo, e não se você tem que publicar, aí depois de uma aula você publicará. Aí, depois que você publica, você tem lá o prato de inscrição, depois da inscrição você tem a distribuição dos processos, aí vem os pareceres, e você entra na falta, geralmente, terceira, sem menos subsequente. Então, eu pergunto, o senhor, a próxima renaviação é que são gravadíssimos dentro da visibilidade aos membros da carreira. Se no dia terceiro de março, a gente tem que ver se os cargos são vendidos de uma administração de interesse. Se você deixar para a minha jornada de abril, eu só ia com o convidado aos membros de banho. É... O terceiro final de março é referente ao levantamento de aposentadoria ao final de março e aí já, durante a abril, já faz a orientação, já faz as desistências e aí, em maio, o juro. É... Mas até chegar, até chegar embaixo, demora. Esse é um tempinho, aposentado lá em cima e até chegar lá embaixo na abertura tem algum tempo, que é o suficiente para a gente poder se preparar para a administração. É só isso. vocês terem um quadro mais completo para poder deliberar. Porque também, o problema é, às vezes, dar uma expectativa para o colega que ele não vai... que a gente não vai poder cumprir. é que na verdade é a promoção do conselho, não é essa da... Ah, sim, por isso que eu estou dizendo que não tenho, né? Por isso que eu estou dizendo, não tenho nada contra nem a favor, porque essa é uma decisão do conselho. E provavelmente vai ser o outro para liberar. Vocês ouvem? O que eu estou só argumentando é que eu acho importante que o conselho tenha todos os dados para poder formular uma política de movimentação de cadeira com mais dados e com mais consistência. Só essa é a observação. Evidentemente, essa é uma decisão do conselheiro. Eu quero só ver uma coisa. Como o Peral disse, se não aguardarmos isso, nós vamos estar só agudizando o problema. Se nós estamos hoje em 50, sei lá, 80 anos, quase 100 anos, fora que eles todos estão com um órgão especial. E ainda não abrimos a água para mais, se lá, se sabe, se vamos, sejamos, se vamos, se vamos, se vamos, em 2020, nós estamos acontecendo um problema e marcando o passo. Essa é a minha opinião. Nós não vamos conseguir sair do lugar nenhum. Nós vamos só empurrar com a barriga um problema que envolve. Adoão, eu discordo essa sua última observação foi o seguinte, independentemente da nossa soluta liberdade para estabelecer a criação, ou pelo menos abrir as manifestações de interesse, dentro do interesse público, também está a questão institucional. Para que esses caras, se nós tivéssemos, eu sou extremamente favorável à movimentação urgente. Todos os caras deveriam estar providos. como nós estamos hoje em uma situação extremamente complicada pela ausência de guardos. A gente tem que ouvir a corredoria também para que eles manifestem quais aqueles que, na pior hipótese, ou na melhor hipótese, têm que ser rapidamente preenchidos. Para que nós possamos verificar também dentro da instituição, dentro da administração, qual é a possibilidade de tocar dentro da assessoria de destinações também, que é uma engrenagem. Interesse público, sim, mas o interesse público deve estar no interesse institucional também. Então, o que é que eu queria ponderar para os colegas é o seguinte, sem afogadilho, nós poderíamos esperar fazer o levantamento junto à corredoria dentro daqueles cargos que são uma demanda muito maior que nós não temos que realmente nos dedicar para que esses cargos sejam preenchidos. Que, às vezes, o afogadilho pode dar um problema talvez aí bem pior. Então, eu prefiro que a gente faça um estudo bem mais aprofundado e trazer elementos concretos. Porque se a gente for ver todos os cargos que estão abertos, como disse o corredor, tem vários cargos aí que você vai abrir muito tempo e raramente vão ser preenchidos. Então, se me permitirem, a minha proposta é fazer um levantamento bem aprofundado, trago a discussão do conselho para que aí a gente possa buscar uma infestação de interesse. Só para tentar conciliar aqui, doutor, haveria a possibilidade de mais fixar para quem acha, inclusive, o prazo para que esse planejamento seja trazido ao conselho até a sessão de 3 de março? E quem após essa coisa podia não? Não, acho que 3 de março, 3? 3 é impossível, porque o carnaval é a semana que vem, tem que conversar com o corredor. dia 10 de março? Não sei, eu preferia o início da segunda que dezena de março, porque aí estaria em uma condição melhor. Eu acho que tem um prazo para o 17 de março, então, sejam... Podemos deixar em ato? Não tem problema, evidentemente, se não tiver condições práticas, a gente vai de outro um adiamento, não sei, da minha parte, não é um adiamento, tem que ser, se pudesse discutir, enfim, chegar a um... Eu acho até bom que vocês possam conversar antes, para chegar na reunião, já com isso ou no risco. Talvez no caso, tem comarca, isso pelo menos que é importante, talvez, colocar isso em primeiro lugar, pegar a pessoa dela, enfim, eu entendo que precisa de uma política, mas, enfim, eu creio que não gostaria, na verdade, tem que ter oportunidade de discutir isso contamente, ainda que isso, para chegar a outra conclusão, tem que fazer, abrir parte, abrir primeiro uma, depois outra, enfim, mas a gente, só que tem que ter uma oportunidade de discussão. importante, né, que for você do levantamento, inclusive, junto com vocês, quais são as comarcas talvez, mas sempre, depois, a continuidade pode ser ouvida da minha parte, não há problema, é, porque tem algumas, só isso, eu me lembro, tem algumas que realmente entraram, acho que três vezes, é, Caraguá, eu acho que Suzano Ferraz, se não me engano, eu não me dei de cabeça agora, mas, várias vezes, e não sei tanto, se levantando nisso, o nome daquilo, depois eu poderia poder auxiliar, e passo a uma disposição. Eu tenho certeza que se punho aqui, para ratificar o que o senhor já falou, que eu era na condição do, como o autorizante, ou a inscrição, exatamente, me deparei com vários casos, na minha capturação, por isso, e agora a sua parte, eu sou fora de todos, a gente pode ter concursos, ninguém, ninguém, isso, não é interesse, então, esse é o momento, que eu tenho mais de um ano, mas, é, o curto, não há outra distância, se eu não, é isso. O que eu tenho mais de um ano? o que eu tenho mais de um ano? São esses, os oito cargos, que isso, eu quero, se a gente se refere, mas podemos, o consensorizar o 17, ou, o, 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 Já fizeram? Nós produzimos a inversão da pauta, as comunicações para a modificação, não é importante. Então, vamos terminar com as modificações, é isso? Isso. Eu queria fazer o registro, no começo, por falar do presidente do professor Navarro, que tem que ver com os vários colegas, que são registros aqui, mas os outros fizeram por em São Paulo, desde o primeiro, é uma coincidência importante. Só há duas coisas. E ontem foi um registro, foi um aniversário natalício do colega Vidal, que eu quero parabenizar. Parabéns, parabéns, doutor Vidal. Parabéns, doutor Vidal. Não contou nada, hein? É felicidade. Parabéns, doutor Vidal, felicidade. É com você. É saúde. É uma data muito bem vivida e bem comemorada. Bom, agradeço, então, que vocês tenham feito a intervenção, peço licença e desculpas, mas é que o ministro Toffoli revocou a limitação da Previdência. E me obrigou a fazer uma série de contatos agora pela manhã com os deputados. Hoje vai ter uma reunião de liderança. E não tem plena reforma da Previdência agora, tem plena possibilidade de andamento. E vai ter uma reunião de liderança hoje. Conversei com o presidente da Assembleia, a informação é que eles vão se liderar e há uma grande possibilidade disso ser posto em votação. Então, fiz os contatos com as lideranças, com os deputados e devo ter uma reunião agora com o governador. Conversei com o presidente do Tribunal de Justiça para que a gente possa conversar agora com o governador a respeito das questões que envolvem a Previdência. Evidentemente que a gente sempre respeita a tramitação, o caso, o legislativo, isso tudo faz parte do dia a dia, mas nós queremos continuar com o diálogo e levantam seis indicações que são do Ministério Público, da magistratura e até mesmo de outras cadeiras. Então, essa é a notícia, a razão pela qual não pude estar aqui desde o início da reunião. Também, tranquilizar todos que todas as nossas indicações em relação à Previdência já estão na Assembleia. Gente, isso não está sendo feito agora, isso está sendo feito ao longo do tempo, inclusive em conjunto com a associação. Temos tido reuniões já há algum tempo, temos emendas, tudo isso já está feito e o trabalho está feito. A gente só está retomando questões e, evidentemente, levando, tanto ao governador quanto ao presidente da Assembleia, e ao presidente do Tribunal de Justiça, aos poderes, quais são as questões relevantes aqui. São aquelas que devem merecer a preocupação mais emergencial de todos nós. Mas vamos acompanhar, a partir de agora, voltamos a acompanhar a reforma da tramitação na Assembleia. Eu também queria informar, e nós também estivemos em Brasília, para tratar da questão do projeto de lei 5.282, que altera o artigo 156 do Código de Processo Penal, e que trata do que a imprensa tem chamado de promotor de defesa, promotor de garantias, enfim, uma inclusão do Código de Processo Penal de uma atuação do Ministério Público, focada em produzir provas, enfim, tem uma redação tanto quanto imprecisa. E nós conseguimos, em Brasília, retirar a pauta do Senado, onde já deve ser votada, para que o Ministério Público pudesse apresentar suas razões, pudesse apresentar as notas técnicas, entrar em contato com os senadores a respeito desse projeto de lei. E explicar que ele parte de uma premissa, que não é a lei, a premissa da parcialidade, no sentido de que o promotor escondesse provas, cheguei até a ver isso na imprensa, coisas que são distorcidas, a nossa atividade investigatória ou processual, ela já é também de custos médicos, isso já é assentado por doutrina e jurisprudência, com muita folga, nós temos até no nosso decálogo do promotor de justiça, a parte imparcial, esse dilema, que é o dilema fundamental da atuação do Ministério Público. Então, não há nenhuma necessidade de alteração da lei, para que o promotor cumpra a lei e verifique quais são as provas e aquilo que tem produzido no inquérito comercial. Então, não há necessidade, até porque um dos parágrafos fala expressamente em imunidade, então, vai ser uma causa a mais de imunidade, de procrastinação, de investigação, nossa investigação criminal já é burocratizada, sofre gentilão e, portanto, é preciso que se esclareçam os senhores senadores e depois colocar os senhores deputados a respeito desse assunto. Então, nós conseguimos essa retirada de pauta e, portanto, agora já preparamos as notas técnicas, as notas de esclarecimento e estamos agora na fase dos contatos e da conversação com todos os parlamentares a respeito desse ponto. Também é importante, eu ia fazer uma referência ao conhecimento do professor Damásio, que tem uma participação importantíssima no Ministério Público de São Paulo, criou, com os procuradores gerais da época, o setor de cursos, setor extraordinário, especiais, tem um trabalho de professor, de técnico, muitos de nós, desde o que a maioria de nós estudou pelos seus livros, fez os seus cursos, portanto, ele tem para nós uma simbologia extremamente relevante. Nós decretamos luto oficial, a instituição do Ministério Público esteve de luto pelo falecimento dele, nós não só expedimos nota para expressar o nosso pesar, também apoiamos a família, fizemos, enfim, os contatos necessários para mostrar a relevância e a importância que o professor Damásio vê aqui nessa casa. E há sugestões que já adianta serão muito bem recolhidas pela Procuradoria Geral de ceder o nome do professor Damásio para os prédios, para a promotoria criminal, aqui, para a sala do recurso extraordinário, nós estamos analisando, ele sempre merece muitas homenagens, mas aquelas que nós pudemos fazer desde já, nos falemos, essas são sugestões que estão chegando e estão sendo acolhidas. Então, essas são as comunicações que eu gostaria de transmitir ao senhor. Eu vou levantar o hospital. Eu vou levantar o hospital. também muito merecido foi um dos grandes nomes do Ministério do São Paulo o bateu o esquadrão da morte de fato, vou levantar para ver porque isso não fez o bem lembrar pois não, essas eram as minhas comunicações as comunicações dos senhores também que estão nesse momento então vamos lá, então comunicações dos senhores conselheiros seguindo a ordem da apontação do dia, doutora Mônica bom dia, senhor presidente não tenho nenhuma comunicação doutor Temerciano boa tarde, doutora Tereza doutores Mães colegas doutores Mães o que eu vou dizer agora eu tenho dois fatos delicados, desagradados mas como conselheiro eleito eu sou obrigado a falar e saiba que o que eu vou falar agora não me comprasse mas eu tenho alternativa na quarta-feira retrasada como é do conhecimento geral a classe perplexa foi surpreendida com o recalco e a ocisão e para muitos da paz da minha parte eu só tenho a lamentar porque um dia antes desse fatídico dia nós tivemos uma reunião de esclarejados presidida por vossa excelência e nada nos pediu a respeito por certo vossa excelência sabia desses recalculos das consequências e da repercussão que eles poderiam gerar na classe mas optou no silêncio eu respeito as suas razões mas sem permitir que promotores e procuradores de justiça tivessem ciência prévia do que ocorria naturalmente e pudessem a tempo e modo propor sugestões sugerir alternativas e evitar aquilo que nós estamos vivendo hoje que é uma verdadeira briga de irmãos é uma briga da classe que nós vivemos hoje infelizmente é notório havia diversos direitos reconhecidos e publicados de maneira sistemática permanente na nossa página e nós de repente de um dia para outro numa eventual mudança do entendimento fomos mutilados dos nossos créditos e caçados de maneira unilateral essa postura da máxima venda ela não prestigia nem o contraditório e nem o direito de defesa que deveria com todo respeito se assegurar infelizmente eu não sou porta-voz mas eu acho que já está me tornando um os maiores prejudicados são aqueles que justamente entregaram os melhores anos das suas vidas à nossa instituição e que serviram de exemplo para muitos de nós que são os aposentados que infelizmente não tem poste e não tem poste também e é que também os mais antigos os procuradores mais antigos os promotores mais antigos eles estão sendo duramente atingidos alguns aí eu tenho conversado conversado em situação até desesperadora ainda bem por enquanto não é o meu caso eu gostaria de dizer com todas as pessoas sabem que eu tenho um arrefeo com a excelência há muitos anos conhecemos mas eu penso respeitovelmente que essa costura adotada pela procuradoria geral ela representou uma autêntica capta de diminutos para esse órgão poderjado porque nós integramos a administração superior do Ministério Público e somos compostos na sua maioria por membros excelentes então nós temos uma representatividade eu gostaria então de deixar aqui o meu protesto respeitoso com a excelência e a minha indignação o segundo aspecto que eu vou com a excelência de tratar esse é mais delicado mais chato ainda mas não tem nada a ver com a excelência mas a doce e doce doce eu não estou certo de estar falando aqui nesse conselho mas o fato tem relevância porque se trata de interação também na semana de casar na terça-feira um dos candidatos ao cargo do procurador geral de justiça realizou uma postagem em página pública e pessoal na rede social no Instagram divulgando propósito até aí absolutamente e até o pedido para a minha surpresa eu acho que para aqueles que não sabem todos são surpresos e para a minha indignação também essa postagem que apresentava como eu disse as propostas do programa de gestão ou parte do programa de gestão de um candidato procurador do procurador geral mereceu um comentário elogioso com palmas só 15 símbolos que tem em mídias sociais do centro de apoio relacionado às promotorias criminais da cidade de São Paulo qual não foi a minha surpresa excelente ao consertar ainda mais que o coordenador do centro de apoio criminal acompanhou e acompanhava o candidato procurador geral em visita de campanha a promotoria do interior do estado eu tenho certeza que isso não conta com o beneplástico de vossa excelência então eu peço também respeitadamente que vossa excelência determine a apuração dos responsáveis da publicação e a adoção e a intervenção e a adoção das medidas para vivos eu não me parece adequado que o coordenador do centro de apoio operacional das promotorias criminais participo de reuniões de campanha com a excelência já tem declarado publicamente a preocupação com a intenção da procuradoria geral dos leitos que se aproximam e eu tenho absoluta eu confio plenamente na sua sinceridade então eu tenho aqui uma sugestão se me permite ou o coordenador do centro de apoio se retira da função ou eles se abstêm de participar de visitas de campanha esse fato esses fatos me parecem muito graves porque perto de tudo que nós estamos vivendo de forma da previdência corte de pai de mãe são graves porque nós aqui discutimos o resolvamento de eleições eu acho que esse conselho vai ter que se aprofundar mais nesses dois anos aprimorando o sistema de eleição eu tenter uma vez o que eu acabo de falar não me contrato eu não me deleito com isso de maneira alguma mas eu tenho o dever eu fiz como conselheiro eleito eu tinha o dever de falar com o excelente e não poderia fazê-lo sem que o excelente estivesse para poder falar abertamente face a face eu fiquei sabendo dessa questão do Calcain nesse momento eu confesso que eu me retirei de redes sociais por um motivo já eu e a corregidora concordamos nisso eu saí das redes sociais exatamente para deixar que os colegas tenham liberdade eu acho que isso é uma postura importante e é importante dizer a procuradoria de grau desde que eu cheguei respeitou e respeita absolutamente a manifestação de vontade e o empreendimento dos colegas jamais partiu de mim qualquer iniciativa do que ser seado e bem a gente às vezes lamenta quando os colegas passam do ponto e deixam de ser técnicos respeitosos fazem contatos pessoais fazem simulações que não são devidas evidentemente a procuradoria tem tomada providências isso nem se referindo à procuradoria geral se referindo enfim ao ministro do Supremo e às vezes até a própria os colegas também tem posturas que são inadequadas então da minha parte eu saí das redes por causa disso mesmo os colegas têm absoluta liberdade de dizer o que pensam fazer o que devem fazer porque eu acho que isso é mais importante assegurar esse tipo de liberdade institucional então eu não estou acompanhando sinceramente eu não estou acompanhando campanha não sei postagens às vezes os colegas me mandam eu faço questão de nem assistir peço para não me mandar tem gente que não aguenta nem falar que estão falando isso eu peço sempre para eu poder ter um pouco de tranquilidade para poder seguir aquilo que a instituição exige do procurador geral mas eu vou levantar se eu quiser me encaminhar formalmente isso tudo eu agradeço eu posso e eu vou fazer eu levanto e eu vou verificar posso assegurar que eu já determinei para toda a assessoria isso já foi objeto de determinação já disse isso no órgão especial que todos devem evitar a participação em campanha para um ou para outro candidato porque também tem que dizer isso a assessoria é a liberdade de apoio de possibilidade de escolha e na assessoria tem pessoas que pelo que me falaram foram suficientemente honestas para me dizer estão apoiando tem gente apoiando até agora todos os dois candidatos declarados a gente ainda tem prazo para saber quais serão os candidatos definitivamente mas já há notícia que eu na assessoria fiz questão de dizer isso não vou interferir cada um tem a sua liberdade de convicção interna e eu disse explicitamente que não é para confundir a atividade de assessoria com a atividade política interna isso eu vou reiterar e vou conversar vou verificar o que houve eu confesso que eu não estou sabendo sinceramente eu estou sabendo agora e eu vou verificar o que está acontecendo desculpa só para deixar claro eu acho que qualquer promotor assessor não assessor tem o direito de se manifestar em rede social publicamente em favor de qualquer candidato aqui nós temos várias opções o doutor Cosseno o doutor Thiago são os milheiros gravaram vídeos em apoio aos candidatos eu falei oportunamente o Arual também gravou vídeo isso não tem problema nenhum nós não representamos o conselho nós representamos a nós mesmos o que me pareceu grave foi o coordenador do Centro de Apoio participar de reuniões de campanha e o Calcrim como se diz na vigília das mídias sociais curtir a publicação isso me pareceu bastante concentrado eu acho que todos têm o direito da manifestação de verdade não ter essa clã mas é que nós temos que ter dado e eu acredito plenamente se eu fosse procurador-geral a primeira coisa que eu faria é sair das redes sociais então vou deixar que eu vou verificar eu agradeço que tenha trazido para mim essa questão em relação ao pai e o doutor Pedro mais uma vez vou dizer que a ninguém apraz a decisão ninguém toma esse tipo de decisão essas questões ninguém faz isso com alegria e sei que a sua crítica também não é feita com alegria assim como minha decisão também não foi feita procurei explicar os motivos dela publicando a decisão dando ela transparência então na página de todos os colegas estão os motivos da decisão e também encaminhar ao órgão especial para que ele pudesse se manifestar para que juntos possamos encontrar caminhos de superar as dificuldades que a decisão trouxe decisões nunca são preemptórias venha do tribunal de justiça venha do supremo então preciso tomar decisões às vezes preliminares necessárias para assegurar a instituição assegurar a responsabilidade achei que a decisão que tomei foi a melhor naquele momento para assegurar responsabilidades institucionais mas ela evidentemente é uma decisão sujeita a crítica eu já encaminhei ao órgão especial para que lá possam ser feitas por que não falei aqui antes porque a atribuição é do órgão especial por isso eu optei por inicialmente conversar no órgão especial senão eu receberia a crítica da mesma maneira e aí com mais razão eu ter aberto a um outro órgão do que era atribuição lá do órgão especial é a mesma coisa aqui eu não vou lá no órgão especial discutir inicialmente as questões que cabem nesse conceito mas evidentemente que esse conselho tem a liberdade se eu formalmente não aviso faço agora para também encaminhar suas razões seus pensamentos essa é uma questão delicada mesmo e nós precisamos juntos analisá-la então eu quero dizer que enfim críticas são bem-vindas agradeço o tom respeitoso de cordial do que vossa excelência trouxe a crítica e não podia ser diferente porque nós já estamos juntos com muitos anos e eu conheço muito bem vossa excelência bom tem que saber isso que fala que pensa que é muito bom mas que manter o tom cordial isso é importante porque a gente precisa entender também que as decisões as questões elas são institucionais e da figura não são as pessoas que fazem são os cargos e tomam as decisões tem que tomar todos nós ao longo das nossas cadeiras tomamos decisões que são difíceis de ser tomados eles também cabem a cada um de nós em cada determinado momento da sua vida tomar as decisões que chegam para si então quero dizer isso que a mim não incomoda em absoluto a crítica eu respeito a sua pessoa respeito muito a sua pessoa quer dizer é incrível nós somos enfim coautores de muitos estudos conjuntos ou seja isso de nada atrapalha e disse isso no órgão especial e digo aqui eu imagino a crítica eu sempre tive capacidade de me colocar no lugar das outras pessoas por isso que sempre fui um pouco mais imune à crítica porque entendo que as pessoas estão dependendo dos seus interesses das suas posições isso faz parte do diante também peço a todos que se coloquem na posição do gestor para que possamos encontrar soluções conjuntas para as decisões mais difíceis e que elas não tenham maiores consequências do que aquelas de questões e decisões internas que são do nosso dia a dia então asseguro que o órgão especial vai ser ouvido o conselho superior será ouvido isso já está sendo providenciado a associação e passa a ela foi dada transparência conhecimento de todo o processado isso também pode ser feito para qualquer um dos senhores também lá na forma especial eu caminhei todo o processado isso não é problema não preciso nem caminhar os senhores terão acesso assim que quiserem a todos o processado para que possam fazer provocações mesmo e que a gente possa através da argumentação lídica técnica encontrar soluções que são as mais adequadas então isso eu asseguro que será feito entende se podia ser feito antes se pode ser feito agora são discussões básicas e todos continuam com os direitos com o direito interno de poder questionar as decisões e aproveito para dizer isso é preciso que a gente saiba fazer dessa forma que a crítica seja feita ela possa ser contundente mas dentro desta perspectiva que foi aqui colocada é porque nós usamos acima de tudo encontrar solução trocar ofensas ou ser livre ou coisa do jeito não vai ajudar ninguém a encontrar solução então eu tenho acompanhado a projetoria tem sido um papel fundamental tem tido um papel fundamental a senhora Tereza tem sido uma corregidora que além desse papel também tem cumprido um papel interno muito relevante assim como o conselho assim como todos no órgão especial aqui não tem crítica nem todos tem cumprido o seu papel mas nós precisamos encontrar esses caminhos desta forma eu tenho procurado dizer a todos que eu estou às ordens para receber o entendimento jurídico para receber a crítica mas a crítica é construtiva está errada qual é o caminho então vamos fazer isso deveria ter sido feito aquilo poderia ser assim pode ser assim e a gente pode juntos construir esse caminho que ainda está aberto é isso que é importante dizer as decisões são tomadas para assegurar que situações que a meu ver me pareceram importantes mas nada impede que a gente encontre caminhos conversas e que atendam a todos todos da nossa instituição tem o direito de ser atendidos isso acho que temos condição de fazer desde que a gente faça desta maneira como estamos fazendo aqui já convidei os senhores conselheiros para uma explicação já fiz a explicação para aqueles que quiser um dia estar presente conversar mas não me furto para que outras explicações possam ser feitas mas também já adianta que já fiz já está cada colega tem lá a explicação da decisão e vamos juntos encontrar soluções para essas questões que são tormentosas como foi muito colocado aqui mas de todo jeito eu agradeço acho que dessa forma eu vou fazer o nosso consultorio mesmo doutor Vidal sim doutor nos deu sem comunicação a excelência doutor Aval apenas uma só comunicação com certeza que na próxima semana nos dias 27, 27 21 de março dia 2 de março eu estarei ausente em relação a compensação a sua área que ele deseja aproveitamos para desejar que possa ser aproveitada essa compensação obrigado justíssimo justíssimo merecidíssimo doutor Conceiro senhor presidente senhora eu havia pensado em abreviar a pauta mas como eu fui não citado mas mencionado pelo conselheiro Pedro é que não se veja no meu silêncio um assentimento eventual entendimento diferenciado eu sou agente político a excelência disse que eu gravei um vídeo para a candidata e efetivamente eu fiz isso só vou concluir talvez e agora vou fazer uma defesa da minha vida institucional e política é porque dá a impressão que eu utilizei a produção do conselheiro eu fiz oito anos na associação paulista seis anos na comanda e a vida foi uma atividade política não gostaria de interromper mas já interrompendo por todo respeito eu fiz questão de salientar que não havia absolutamente nada demais no último amigo a excelência no doutor Tiago no anual e eu mesmo falei que oportunamente o meu candidato eu gravei eu fiz questão de salientar isso antes de tudo para que fique claro que não foi crítica pelo contrário eu queria dizer o seguinte que cada um faz o que bem dentro da vida quer apoiar o candidato que os dois apoiam e a candidatura apoiar um apoia mas não em nome de um órgão da administração do Ministério para deixar claro isso não estou fazendo a impediência que pode ser alguma eventual relação de vocês é só eu acho que é interessante a mim é justificar também da mesma forma os colegas esse fato é talvez aqueles que o conhecem saibam disso eu fui certamente o primeiro promotor de justiça no estado de São Paulo a defender a legibilidade do promotor de justiça na época eu fui muito crucificado e diziam que era um interesse pessoal segundo é quanto eu queria até colocar a postura que na campanha eleitoral nossa lei eu e Tiago saímos a todo o estado dependendo a legibilidade de recebimento de crédito de ambas as partes tanto aqueles que recebem o pai como aqueles que tem a diferença de subsídio o que a gente buscava era que a administração resolvesse os problemas fico triste como todos que haja como o senhor excelente se eu disse uma luta para vencer aproveito aqui para tentar aqui dentro do espírito que envolve todos nós aqui posso peço sem procuração peço licença a todos para dizer em nome de todos que os interesses são legítimos de ambas as partes agora o que não é legítimo é uma parte não querer que a outra exerça seu direito legítimo é isso que está doendo em todos nós se aquele vai lutar por aquilo que é legítimo talvez eu seja mais explícito agora eu não posso querer que aquele não receba seu direito porque ele entenda que não é legítimo e é esse exarmamento de espírito que nós pregamos que todos nós queremos esse exarmamento de espírito para que o procurador geral consiga resolver esse problema que é complexo para todos nós mas com calma com carinho com respeito e fundamentalmente pensando que o ministério público é muito maior que todos nós é essa a minha costura e só para encerrar também para que aqueles que entenderam a minha forma de entender que o fato de conselheiro aqui acompanho seu raciocínio o presidente conselheiro Pedro que o fato de ser conselheiro não tira de nós o direito sagrado ao exercício democrático e isso não vale não utilizaria hipótese alguma como nunca utilizarei utilizei estrutura institucional para desenvolver a atividade política como tem que ser ver se eu também assim não vou parar e todos tiverem assim não fazerem mas não haveria mão no imposto algum exercício de direito democrático e de escolha então essa da mesma forma que nós defendemos na campanha inteirinha a recebimento de crédito de todos aqueles que tivessem os créditos sejam de quais for da mesma forma que defendemos a inigibilidade da paz nós dissemos nunca na vida nunca na vida enquanto promotor de justiça não abrirei mão da minha condição de agência política e a gente político como fiscal do exercício democrático nós acho que é importante que a gente debata buscar aquilo que é melhor respeitando as ideias dos adversários na verdade nunca tive um inimigo político mas tivemos adversários e eu espero que isso ocorra esse episódio que o doutor está tentando resolver e espero que ultrapassado isso todos nós possamos sair mais fortalecidos do episódio que a instituição saia mais fortalecida e que o regime democrático sobre o contexto do que o que o cresça é uma manifestação de um próprio violento sem qualquer pensamento de ter sido ofensivo a sua manifestação e dentro da meramente gostaria muito de dizer que o 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 Obrigado. Extraordinário, né? Mais uma reação aí, extraordinária. Foi emitida uma nota técnica para o Conselho Nacional dos Colegios de Gerais, recentemente, encaminhada também a Conanta, ao Senado, enfim, acho que nós temos que estar juntos e mais nessa luta. E eu já aproveito também para dizer que a posse, por exercer o presidente, será no dia 25 de março, aqui em São Paulo, no nosso auditório, às sete horas, já fico nesse bloco, por suas excelências, convidado, assim como todos aqueles que nos assistem. Evidentemente, o convite será encaminhado, mas, por favor, sejam detentos. Ok, obrigada. Demos um senador encerrado, né? Não. Encerramos a fase administrativa. Obrigado. 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 Obrigado.